Olá, o DMTV está de volta trazendo mais informações e a atriz Débora Seco lamentou por não ter conseguido amamentar a filha Maria Flor de 7 meses. Lembrando que a atriz é mãe de primeira viagem. Ela explicou que passou pelo imprevisto porque sua prótese de silicone estava por cima da glândula mamária. Apesar do inconveniente, Débora disse que sua irmã vai tentar amamentar Maria. Daqui a pouco mais informações para você. DMTV, a sua TV na web. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho